No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês uma batalha de máscaras baratinhas Antes de qualquer coisa, antes que alguém comente Minha sobrancelha está super pigmentada, está super escura Porque eu acabei de fazer o retoque da minha microblending Enfim, está super recente e a pessoa vem logo fazer batalha de máscara O foco vai ficar todo no olhar Sem máscara de cílio aí que vem o destaque para o olhar, né? Parece que está faltando alguma coisa, mas já já a gente resolve E nessa batalha resolvi trazer uma máscara da Ruby Rose Essa rosinha aqui se chama Unleashed Volume and Curse Aquela que promete curvatura e volume Contra a máscara olhar paralisante da última linha da Louis Ancy Não encontrei muitos detalhes falando qual é a função dela Basicamente essa máscara promete a mesma coisa também, curvar e volume Por que essa batalha entre essas duas? Porque justamente foram as máscaras baratinhas mais comentadas Seja nos meus vídeos ou nas redes sociais Nessa daqui eu paguei R$16, mas já vi também por R$10 Isso depende muito da loja Essa daqui eu acho que eu paguei R$10 no mercado de Madureira Mas essa é a faixa de preço de ambas Não custa mais de R$20 Então eu resolvi fazer essa batalha entre as duas máscaras baratinhas mais comentadas por vocês Vou começar pela Unleashed Volume and Curse Eu adoro essa embalagem da Ruby Rose Além da cor, tem essa característica meio emborrachada Essa fonte deles, eu achei que foi uma ideia muito bacana O aplicador é aquele que assusta um bocadinho Porque ele é bem gordão, ele é bem curvado A textura já vem na medida, super encorpada Não é uma textura rala E até é bom ter cuidado também pra que não empelote Desse lado esquerdo eu vou aplicar a primeira camada Pra gente ver o resultado Gente, a textura é muito encorpada E ela seca rápido E eu gosto de pegar todo o produto do aplicador Primeira camada dessa máscara rosinha aqui Cílio super curvado O que mais se destaca, sem dúvida É a pigmentação, que o cílio fica bem preto E a curvatura Realmente deixa os cílios super curvados Eu vou aplicar mais uma Porque preferência pessoal Vocês sabem que eu adoro aplicar Várias camadas Pra mim três camadas é o suficiente Tanto pra ver resultado Quanto pra deixar aquele destaque Que eu acho bonito Numa máscara de cílios Olha esse resultado Três camadas da máscara Unlashed Muito curvado Dá um volume Mas eu acho que a característica mais evidente Sem dúvida É de curvar e alongar Os cílios estão bem alongados Parece que duplicou o tamanho dos meus cílios Lembrando que esse vídeo não é primeiras impressões Eu não estou fazendo batalha Usando a máscara pela primeira vez não Já usei outras vezes Mas parece que quando a gente está gravando o vídeo Consegue parar pra analisar melhor os detalhes Do quando está aplicando assim Pro dia a dia na correria Agora eu vou aplicar desse lado aqui A Olhar Paralisante A embalagem da Olhar Paralisante Já é uma embalagem tradicional Também achei bonitinha Bem atrativa Com esse Mulheres Incríveis aqui Com essa bonequinha na frente A cor também é bem chamativa Azul com rosa O aplicador também é gordinho Porém reto E as cerdas super curtinhas É um aplicador de silicone Esse tipo de aplicador também é muito bom Pra poder curvar os cílios Alongar Por ser curtinho Acaba que atinge todos os fios dos cílios Eu também achei a textura super encorpada Ela não é aquela textura rala Ah, sobre o cheiro Esqueci de falar Da Ruby Rose Não tem nenhum cheiro assim Forte, característico A Louis Ancy Tem um cheirinho Que lembra um pouco Aquela máscara da Tango Aquele cheirinho que lembra um pouco Detergente Mas é bem Bem mais leve Comparado a da Tango Agora eu vou aplicar desse lado aqui Uma camada Assim como eu fiz com a máscara da Ruby Rose Eu já vou pra segunda camada Mas eu tô sentindo uma diferença Um pouco expressiva Eu já vou mostrar pra vocês o resultado Pera aí Terceira camada Com a olhar paralisante Achei que ela dá uma boa curvatura Nos cílios Ela dá uma alongada Olhando mais vezes aqui Pra poder analisar melhor Por mais que a da Louis Ancy Também curve Eu acho que a da Ruby Rose Deixou mais curvadinho Deixou mais com esse efeito Assim boneca Cílios postiços Não que a da Louis Ancy Não tenha dado resultado Ou destaque Sim Com certeza Ela dá uma evidenciada Nos cílios Mas a mérito de comparação Entre curvar Alongar Dar volume Deixar mais direitinho Eu acho que o da Ruby Rose Saiu na frente quanto a isso Eu gostei mais da textura Da Louis Ancy Ela é uma textura cremosa Mais fácil de trabalhar E não seca tão rápido Por um lado é bom Essa textura da Ruby Rose Ser mais seca Até porque vai secar Mais rápido nos seus cílios As duas máscaras Não são a prova d'água Porém são muito resistentes E nesse quesito Vai ganhar mais uma vez A da Ruby Rose Até por essa questão Dela secar muito rápido Dela segurar nos cílios Da Louis Ancy Já demora um pouquinho Mais pra secar É só um detalhe Mas a mérito de comparação Vale ressaltar Que a da Ruby Rose Acaba ganhando Particularmente nos meus cílios Comigo Elas duram bastante tempo Aproximadamente 6 a 7 horas A única coisa que eu sinto Passado esse tempo É que acaba saindo Um pouquinho de farelo Um pouquinho da máscara Mas nada que fique manchado Que fique muito evidente Quando eu não removo Com lencinho demaquilante Removo diretamente no banho Aplicando no sabonete facial E aí eu percebo Que sai tranquilo Eu particularmente Até prefiro máscara Que não seja prova d'água Que você não tenha Muita dificuldade pra remover E que ainda assim Sejam resistentes Então essas duas Têm essa característica Vocês tinham razão Quanto às duas máscaras São ótimas Dão resultado Destaque Evidenciam os cílios Tudo isso que a gente busca Mas aqui Como é uma batalha Eu tive que colocar Uma contra a outra Preciso ser sincera com vocês E confessar Que a minha preferida Foi a rosa clarinha Da Ruby Rose Eu gostei muito Desse resultado Cílios de boneca Assim curvados Mais alongados Não que a olhar paralisante Não seja boa Se você encontrar Pode investir Que vai ser um dinheiro Bem investido Você vai ter resultado De olhar destacado De cílios definidos Mas hoje Nessa batalha de máscaras De baratinhas A rosa clarinha Foi que ganhou mais Meu coração Agora eu quero saber A sua opinião Se você já testou Uma dessas máscaras Conta aqui pra gente Qual foi a sua favorita Qual você gosta mais Se você gostou desse vídeo Deixa aqui o seu gostei Pra eu saber que você gostou E se você tem uma sugestão De batalha De algum produto Deixa aqui no comentário também Começa a caçar Meus produtinhos aqui E corra pra mim Compartilhar com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo E a gente se encontra No próximo Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau, tchau